Dois criminosos numa moto roubada morreram em um acidente durante uma tentativa de assalto neste sábado, na BR-101. O acidente aconteceu no quilômetro 248 da rodovia, na altura de Silva Jardim, no interior do Rio. Os bandidos roubaram a moto em Magé e praticaram outros assaltos aqui na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-101, eles tentaram assaltar o motorista de um carro e acabaram provocando um acidente. Com o impacto da batida, os motociclistas morreram no local. Com eles, a APRF encontrou uma pistola 9mm, mais de R$ 1.000,00 e três celulares. Ele chegou de cara de frente comigo e meteu a arma na minha cara, entendeu? Aí virou para mim, perdeu, meu amigo. Logo perguntou, você tem segredo da moto? Eu falei assim, não, minha moto não tem segredo não. Então desce da moto. Eu desci da moto e fui entregando, o outro virou, ficou do lado esquerdo, e o outro ficou com a arma na cara e montou na moto e já saiu arrancado. Aí eu fiquei sozinho, parado, no meio da pista, sem saber o que eu fazia. A moto foi parar a mais de 200 metros dos corpos. A identificação dos assaltantes não foi divulgada. O motorista do carro envolvido no acidente não teve ferimentos. Abalado, ele não quis gravar a entrevista.